Levanta a mão aí, prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuso ver. Eu e você, que até de manhã vai rolar o fuso ver. Eu só vou me explicar pro deputado ficar longe de mim. Inferno! Em geral, eu nunca tô muito disposto a pagar por nada, mas eu tô sempre disposto a fazer outras coisas. Nunca mais faça isso! A não ser que eu peça. Mande! E antes que eu me esqueça, Pascual, nunca mais beijei a minha esposa. Fim da história! Acabou a festa! Por que eu falo de você, seu bandido? Fim da história! Fim da história! Que droga de famosa! O que é isso? Parou, parou! Que droga de famosa! Parou, parou! Repete! Eu vou te processar. Vagabudo! Você tentou me matar? Você é tradicional. Eu vou arrancar de você o paradeiro das relíquias na mão. É assim que eu gosto, Pascual. Acabou, César! Olha pra mim! É o fim, César! Fim da história! Fim da história! Levanta a mão aí! Repara pra mexer! Que até de manhã vai rolar o curso B! E, eu e você! Que até de manhã vai rolar o curso B! Oh, 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 oh